Talvez você não tenha nem percebido que esse lugar foi removido do jogo É um lugarzinho secreto Que era pouca pessoa que ia, mas era secreto, era tenebroso E o que aconteceu foi que A Osace Game, que é a empresa do jogo, resolveu tirar Um negocinho que era muito top Eu até achei muito louco esse lugar aqui, né Mas só que aí Agora, eu acho que vocês estão ligados que lugar é Só que agora não tem mais Agora eles resolveram excluir tudo Excluiu Antes tinha um, é... Vê só, vou mostrar pra vocês aqui Eu tentei fazer um drift aqui, mas não deu certo Mas eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu tô falando Acho que vocês já estão ligados Vocês vêm aqui, ó Cadê? Eu bati aqui sem querer, mas deixa eu dar ré aqui E continuar descendo aqui embaixo Mas vocês vão ver Que o que aconteceu foi Olha aqui, esse aqui é o túnel que tinha Vocês estão ligados que ele tinha um negócio bugado de água ali, né Aí... É um túnelzão muito grande e top É um túnel de esgoto, parece que o carro era Um carrinho de hot shoes bem pequenininho Comparado esse túnel aqui Era um negócio bem louco, tenebroso Escuro E o que aconteceu foi o seguinte, ó A gente vem aqui, né Até tem a impressão que pode estar aberto Só que... É assim, né Tem a impressão que embaixo dá pra passar, né Aí... Mas é só a impressão mesmo Porque quando você chega aqui, ó Que você pensa que você vai entrar Não tem condição Eles fecharam aqui Um lugar tão top desse aqui Eu achava... Eu achei esse negócio aqui muito louco e tenebroso, véi É um negócio muito... Muito... Sei lá, véi Dá pra... Não sei, dá pra fazer, sei lá Um rolê noturno Dentro do esgoto aí Sei lá, pra quem é muito louco aí no jogo Mas aqui também, ó Se liga só Aqui... Só tem... Essa poça de água aqui Que não leva a lugar nenhum Então... Vê só, sabe o que a gente vai fazer? Eu vou tentar... Entrar nesse túnel aqui de algum jeito Eu vou tentar dar uma bugada aqui no jogo Tentar entrar nesse túnel aqui, ó Vamos tentar fazer um negócio aqui doido Eu vou tentar passar por cima do túnel Aí eu entro nele Vou tentar fazer isso, né? Acho que não vai dar certo não Mas só que não custa nada tentar, né? Esse túnel aqui... Comenta aí, rapaziada Se vocês já entraram nesse túnel aqui Já fizeram alguma coisa com esse túnel aqui Porque aqui nesse túnel aqui Assim, não tem muita coisa pra você fazer não, né? A gente não vai conseguir passar por aqui não Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar ré e vou tentar ir lá por cima dele Vou tentar fazer... Eu vou tentar dar um jeito de entrar nesse túnel Aqui também não tem como ir Então também não vou nem arriscar Aqui só tem água Então, eu vou subir por aqui por cima mesmo E vou tentar seguir a marca do túnel E entrar dentro dele Bora ver Bora ver se vai dar bom, né? Porque eu não sei se vai dar bom não Mas se der bom, a gente vai voltar com o túnelzinho É... Um bug de entrar pra dentro do túnel, né? Vamos ver Só a gente seguir a marca dele É o seguinte Vamos por aqui A gente tem que pegar a mais esquerda possível Esse túnel ele começa na esquerda E depois de um tempo ele vai começando a enrolar Ele vai fazendo curva Curva pra direita Mas é um pouco longe Então, por aqui acho que ainda dá Olha só Eu vou tentar ir por aqui É, aqui não tem como subir não Vou tentar ir por aqui Por essa entradinha daqui Deixa eu dar ré aqui Vamos embora Pela entradinha daqui, né? De boa Mas esse túnel aqui é Era um negócio muito louco, rapaziada Na moral mesmo É um... Não sei por que tem esse túnel não Mas sei que era sinistrão Por aqui também não tem como passar Então eu tenho ideia Eu... Vê só Se liga só o que eu vou fazer Eu vou pegar nessa ponte aqui Eu vou acelerar nela Aí eu vou... É... Descer essa ponte aqui Eu vou pular por ela aqui, ó Pulei Pronto Agora eu vou tentar encontrar o túnel aqui embaixo Eu acho que eu vou conseguir, rapaziada Aqui Se o jogo for meio bugado ainda Como ele é um pouquinho Então acho que eu vou conseguir Se a gente descer por aqui Será que o jogo volta? E... E... Não, não voltou Não voltou Então a gente tá ganhando O jogo não voltou Não, não... Não deu restate Aqui, rapaziada O túnel Foi realmente Foi excluído mesmo Não tem nem como você entrar dentro dele Aqui já era Excluíram tudo E deixaram essa brechona aqui Será que tem como a gente passar? Vamos ver Cadê? Não É preso Mas aqui, rapaziada Nosso túnel Foi removido do jogo Agora não tem mais nada Pra gente fazer assim De sinistro aqui dentro do jogo Quer dizer Tem na City 2 Na City 2 é meio Loucona também Aí tem um negocinho Muito viajado Dá pra você fazer Só que aqui Já era o nosso túnelzão Boladão É, então rapaziada Foi só pra mostrar pra vocês Que o túnel foi removido Aí eu tinha percebido Só agora Mas então rapaziada Foi só pra mostrar pra vocês Na verdade eu ia tentar Entrar dentro do túnel Só que não deu Então rapaziada Até o próximo vídeo Tamo junto Se tiver alguma ideia De vídeo aí bacana Comenta aí Que eu posso estar dando uma olhada E a gente pode estar fazendo Esse vídeozão boladão Então tamo junto Até o próximo vídeo E fui